Gente, hoje é um vídeo diferente, até porque vocês estão vendo aí um jogo de fundo, né? Porque hoje eu vou contar uma história pra vocês, né? Um vídeo bem diferente, assim, contando a história mesmo do dia em que a Julia My Girl jogou no meu quiz do Roblox e gravou, gente. Então, pessoal, já deixe seu like fantástico, curta aí esse jogo de fundo. Então, gente, eu vou começar aqui a contar pra vocês do dia em que a Julia jogou no meu mapa, gente. Então, já faz um bom tempinho já que ela gravou, acho que foi em setembro, por aí. E, gente, não, foi em agosto. É, foi em agosto. Então, gente, eu construí esse quiz no Roblox, né, ano passado, em 2018, né? E, tipo, eu construí por construir, sabe, né? E, tipo, teve muitos youtubers que gravaram, tipo, a Papille, a Mido Junior e Me, o Thumburgamers, um montão de gente gravou, tipo, um monte. E vários inscritos também gravaram. E, tipo, eu tava muito feliz, né? Porque o jogo, tipo, tava bem reconhecido, sabe? Porque eu me lembro que demorou muito pra eu construir e tudo mais, gente. E tá, eu já tinha tentado pedir pra Julia gravar e tal, mandando e-mail e tal, né? Pra ver, na esperança, só que, tipo, eu pensei, ah, não vai ver, né? Ela nem deve jogar, assim, esses mapas de inscritos e tal. Mas eu tava feliz porque o jogo tava bem reconhecido e tudo mais. Enfim, gente, eu estava num belo dia gravando um vídeo pro canal que era 10 tipos de pessoas no Tower of Hell, né? De tarde, assim. E eu me lembro que nesse dia, gente, o Roblox tava bugadão, sério. Tipo, tava muito bugado. Aí eu gravei o vídeo. Aí eu tava editando, né, gente? Bom, era umas 13 e meia da tarde. Eu tava lá editando, gente, e tava bem difícil de editar. Porque era um vídeo bem editado, sabe? Enfim, né? Eu deixo o meu WhatsApp web aberto, né? Que é o WhatsApp do meu PC. Eu deixo aberto pra eu conversar lá no meu grupo, com meus amigos virtuais e tudo mais. De repente, eu tô lá editando de boa, né? Lagoas, né? Quando eu vejo aquele... E eu pensei que essa gente tá mandando mensagem que não deixa eu editar o meu vídeo. Aí eu ignorei. Tipo, eu nem saí do aplicativo de editar, gente. Eu continuei lá editando. E daí quando eu vi mais... E daí eu fiquei... Mas o que que tá acontecendo? Por que que esse povo tá me mandando mensagem, assim, sem parar? Aí eu fui lá ver, gente. Eu entrei no WhatsApp web. Quando eu vejo ali, tinha mais de 10 mensagens. Porque todo mundo sabe que eu sou fã da Júlia, né? E, tipo... Meu Deus, gente. Aí quando eu li aquelas mensagens... Natasha, a Júlia gravou não sei o que. A Júlia gravou não sei o que. Natasha! Eu comecei a chorar, gente. Tipo, foi instantâneo. Acho que vocês aconteceriam a mesma coisa com vocês, né? Primeiro eu parei assim... Não, não pode estar acontecendo coisa. Não, eu estou me trollando. Mas pior é que era muito, gente. Até a Papi, ele me mandou mensagem dizendo... Natasha, a Júlia gravou não sei o que. Aí eu fiquei tipo... Não, isso não pode estar acontecendo. Aí eu fui correndo pesquisar no YouTube. E, tipo... A Júlia postou vídeo 4 da tarde. Então, eu acho que ela estava sem vídeo para postar. E ela gravou no meu quiz. Porque é a única coisa que ela achou. Então, eu acho que foi isso a situação. Aí eu só vejo lá no YouTube. Quiz da Júlia amanhã. Daí eu fiquei, gente... Aí eu já estava chorando. Aí eu só lembro que eu dei um pulo da cadeira. Aí eu não estava com coragem nem de ver o vídeo, gente. Porque eu estava, tipo, muito emocionada. Eu até fiz stories para o Instagram gritando, assim. Tipo, eu vou deixar aí aparecendo para vocês. Gente! Meu Deus do céu! Gente, eu não estou acreditando. Eu não estou acreditando. Meu Deus, gente. Gente, eu juro. Eu não consigo nem assistir o vídeo. Meu Deus, gente. Meu Deus. Eu não consigo acreditar. Sério. Eu estou tremendo. Eu estou tremendo muito. Tipo... Gente, eu estava chorando. Eu estava gritando. Berrando. Tipo, meu Deus. A Júlia gravou no meu quiz. Tá. Daí eu estava respirando. Me controlando. Me preparando fisicamente. Para eu poder ver o vídeo, gente. Que não estava dando, não. Eu vi ali os três bonitinhos. Estava a Cris, a Júlia e o Tex. Os três, gente. Os três. Eu estava, tipo, vendo eles ali no mapa. Numa coisa que eu construí. Eu fiquei, tipo... Eles estão no meu jogo. No meu jogo. Eu fiquei, tipo... Gente, pirei. Pirei. Pirei na maionese. Foi, tipo, muito assim. Então, daí eu tive lá a coragem para ver o vídeo. Aí eu já estava chorando. Daí começou o vídeo. Eu chorei mais ainda, gente. Eu estava, tipo, morrendo. Tipo, morrendo mesmo. Tá. Daí quando eu vi a Júlia lá bem feliz. Aí ela falou que ia fazer um game show lá com o pai dela. Daí, gente. Meu Deus. Aí a hora que, tipo, ela falou num trechinho. Eu vou deixar aqui no vídeo. Serão 13 perguntas sobre a Jú e seu canal. Mapa feito por Natasha Panda. Isso, velho. Aí. Galera, a Natasha Panda tem um canal no YouTube, certo? Então está aqui o canal dela nos cards. Isso mesmo, pessoal. Dá uma passadinha lá no canal dela, que é bem legal. E um beijo para a Nath, que sempre trata a gente com muito carinho. Isso aí. Um beijo. Vocês viram como ela é alta? Olha aqui a altura. Pois é, galera. Você comeu fermento, Nath. Que que é isso? Se bem que vocês também são altas aqui, ó. Gente, esse trechinho, eu quase morri. Quando a Júlia falou, eu fiquei, tipo, ela tá falando de mim, ela tá falando meu nome. Foi, tipo, foi muito assim, gente. Sério, juro. Foi muito assim. Tipo, eu fiquei, ai, ela falou meu nome, gente. Ela falou meu nome. Gente, eu juro que foi muito assim. Ai, ela falou. E ela deixou o meu canal nos cards, gente. Ai, eu pensei, ah, não preciso de mais nada na minha vida, gente. Por quê? Ela deixou o meu canal nos cards. Os cards, porque não sabe, tipo, um aviso que tem ali em cima do vídeo. E ela deixou na descrição também, gente, o meu canal. Ai, eu pirei. Eu pirei, gente. Eu já tava morrida. Eu morri umas 10 vezes nesse mesmo dia. Eu morri e revivi de volta. Voltei das cinzas. Por quê? Porque o negócio foi emocionante. Ai, eu vi o vídeo inteiro, gente. Me diverti bastante. Eles gostaram do mapa. A Cris agradeceu pelo carinho. Eles até brincaram que a minha skin era gigante no mapa. Sério, gente. Foi, tipo, muito, muito, muito feliz o meu dia. Sério. E o montão de inscrição vieram me avisar no Instagram também. Natasha, vida, Júlia. Eu comentei no vídeo, mas o comentário, eu não sei porque não apareceu pros outros. Enfim. Mas, gente, esse dia foi muito, muito loucura. Ai, eu fiquei bem feliz de ela ter gravado. Eu postei até na minha comunidade do canal que ela tinha gravado e tal. E depois, já não tinha chegado essa bomba, aí eu vou lá ver o perfil dela no Roblox, né? Aí eu vejo favoritos da Júlia Marigão. Quiz da Júlia Marigão. Daí eu pirei de vez. E tá até hoje lá o meu quiz no favorito da Cris e da Júlia, gente. Então, sério, olha, elas são as melhores youtubers do mundo, sério. E, tipo, elas não são só as melhores youtubers por ter gravado no mapa. Mas se vocês verem vídeos, assim, de pessoas que jogaram com elas, inclusive eu, elas são muito, tipo, humildes, sabe? Tipo, acho que até eu não consigo ter essa humildade que a família Marigão tem, tipo... Porque eu tô falando muito tipo, gente. Mas desculpa, enfim. Eles falam com os inscritos, eles mandam oi. Gente, eles são top. Eles são muito top. Então, gente, essa é mais uma homenagem, assim, que eu tô fazendo já aqui, aproveitando. E contando de como foi a minha reação ao ver o vídeo do quiz. Eu vou deixar na descrição, eu acho que a maioria de vocês já viram, né? Porque acho que a maioria de vocês é inscrito no canal da Júlia, porque, né? É a Júlia. E, pessoal, esse foi um dos sonhos que eu realizei, né? Tipo, foi o melhor dia da minha vida. Aí eu saí, eu saí pulando depois de assistir o vídeo. Saí fazendo a festa, gente. Foi a coisa mais legal que aconteceu no meu ano. Então, pessoal, essa foi a história do dia em que a Júlia gravou em meu quiz do Roblox. O link também vai estar na descrição se vocês quiserem jogar o jogo. É super legal. Então é isso, pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!